Mais uma vez os pescadores do litoral do Paraná estiveram reunidos. Desta vez, a manifestação aconteceu na Praça Fernando Amaro e contou com mais de 100 pescadores. O motivo que já é conhecido, as indenizações que tiveram origem em dois acidentes ocorridos no ano de 2001. Os incidentes obrigaram os pescadores a deixar de trabalhar por longos períodos, o que levou a justiça a determinar o pagamento de indenizações aos pescadores. Uma nova advogada esteve presente nesta manifestação, dando auxílio aos pescadores. Então, a partir do momento que a gente teve ciência da existência de algumas ações e dessa ausência de repasse, a gente foi até o fórum para ter informações, né? E fomos impossibilitadas de ter acesso a tudo. Então, a partir do momento que isso aconteceu, a mídia já informou tudo o que estava acontecendo, a fraude, né? Então, a gente, em nome desses pescadores que deram procuração para a gente, a gente propôs uma ação de cobrança, acumulada com dano moral, para tentar ressarcir esse valor. Representando a classe dos pescadores, Amarildo Alves foi um dos prejudicados e relata a falta de comprometimento dos presidentes das colônias de pescadores do litoral do Paraná. Bom, a gente não entende, né? Eles são, na verdade, os nossos empregados. Porque nós que pagamos o salário deles. E, na verdade, eles eram para fazer uma prestação de conta para os pescadores. Eles eram para estar envolvidos nisso. Eu não sei o que está acontecendo com o presidente da colônia, que eles não estão envolvidos, eles não estão trabalhando em prol da sua classe. Eles eram para estar aqui trabalhando, se envolvendo. Mas não é por causa disso que nós, como pescadores, deixamos a coisa impune. Nós estamos aí trabalhando, estamos se envolvendo, nós estamos conversando com o promotor, estamos conversando com o juízo, estamos tendo reuniões com eles. E os pescadores podem ter a plena certeza que eles vão receber o seu dinheiro.